Essa história começa mais ou menos há quase 13 anos. Eu fui uma criança muito doente, muito cheio de problemas de saúde, sempre fugindo da comida. Comida industrializada eu aceitava, comida natural eu nunca aceitava. Até os 20 anos eu nunca tinha comido uma salada sequer. Muito menos, às vezes, uma banana ou uma fruta por si só. Tinha que ser batida no liquidificador com leite, com açúcar, tinha que ser amassada com mel, com aveia. Ela sempre tinha que ser misturada, né? Seu gosto disfarçado. Aos 22, me vendo confrontado com diabetes e pra fazer duas cirurgias, eu comecei uma revolução na minha saúde. Porque eu vi que os métodos usuais não estavam funcionando. E tendo confrontado muitos problemas de saúde e não ter tido achado a solução através da medicina convencional e através da nutrição convencional, eu acabei me motivando, vendo que minha saúde estava em jogo e minha vida estava em jogo. Eu acreditava que eu ia morrer muito cedo e sem ser uma pessoa produtiva. Não conseguindo ir bem em esportes, questões acadêmicas, no colégio, em questões profissionais. Eu vi que eu precisava fazer uma mudança. Comecei a estudar, me esbarrei com veganismo, depois com crudivorismo e depois de começar a aplicar uma dieta crua, baseada em frutos e vegetais, ou seja, só alimentos vivos que estragam, como comendo eles, como eles saem da horta, frescos, vivos. Porque uma banana, um abacaxi, tem taxa metabólica, taxa respiratória, secreta hormônios, enzimas. A nível biológico, o que a biologia, a ciência da vida nos ensina é que isso literalmente está vivo. Não tem um cérebro como seres humanos ou como animais, mas tem vida. E isso tem, como a ciência cada vez mais tem comprovado, tem compostos bioativos que nos protegem de todo tipo de doença crônico-degenerativa e auxiliam o funcionamento do nosso corpo. Então isso me facilitou, isso me forneceu uma saúde indescritível e um funcionamento indescritível. Eu fiquei extasiado com os resultados dentro de uma semana aplicando uma dieta frugívoa. E eu comecei atrás, eu queria saber mais para poder me curar e eu acabei esbarrando com o que é chamado de higiene natural. Um modelo de saúde criado por médicos americanos que acreditam que a saúde se resulta da vida saudável e nada além da vida saudável. A higiene natural acredita que nós somos organismos frugívoros e que os elementos essenciais de saúde do organismo, ou seja, tudo que é fornecido pela natureza, o sol, a água, o ar, interação social, os alimentos adaptados para cada espécie, a nossa espécie sendo frugívora seriam frutas vegetais e oleaginosas como a base primária da alimentação, é tudo o que a gente precisa para manter, recuperar e produzir saúde. Sim, saúde é produzida assim como a doença é produzida. Essas condições, saúde e doença, não ocorrem de forma anormal, de forma aleatória e atacam o ser humano. Ela ocorre de forma fisiológica, de forma lógica, racional, natural. Então, vivendo de uma forma saudável, ou seja, dormindo cedo, acordando cedo, praticando atividade física, comendo muitas frutas e vegetais, interagindo com o meio ambiente, com plantas, com animais, tendo carinho, amor pelas outras pessoas, tendo relações saudáveis, tudo isso tem sido comprovado pela ciência, o que higienistas já falavam 200 anos atrás, sendo o fator principal à saúde, sendo o fator principal de proteção de doenças crônicas degenerativas. Até uma mulher dormindo tarde, ela tem maior reincidência de câncer de mama. Só por fazer crono de irrupção, ou seja, a quebra do nosso ritmo circadiano, do relógio biológico dentro do nosso organismo, você aumenta a reincidência de câncer. É muito pra explicar em pouco tempo. O que eu quero educá-los é que essa doideira, essa maluquice de comer tantas frutas assim, jejuar, pois nós vamos jejuar, já estamos no sexto dia, a gente acabou de fazer uma feira, a gente foi pra falar a verdade só pra pegar os caquis orgânicos, eles madurariam bem e segurariam na feira, segurariam na geladeira bem. Só que, ao chegar na feira de Saquarema, como essas frutas e vegetais aqui são muito, mas muito baratas, eles acabaram, isso aqui tudo saiu por menos de 80 reais, e ainda tem mais que a gente já congelou, já armazenou que estava muito batido, a gente como frugívoro, que adora fruta madura, não adianta pegar fruta verde, não consegue se segurar e acabou comprando tudo. Elas vão ficar armazenadas pra quando a gente quebrar, essa doideira de comer muita fruta e vegetal, é o que seres humanos fizeram durante 8 milhões de anos antes do fogo. Não tinha fogão, não tinha panela, não tinha garfo, não tinha prato, não tinha taler. Como que seres humanos comem? Como todo outro primata antropóide, e como a história da Bíblia, o Jardim do Éden, sugere, seres humanos comiam as frutas e vegetais direto da árvore. Só o que dá pra comer, e é comestível e temperado em sua forma crua, é a comida de ser humano. O jejum é só uma forma de recuperar a saúde. O jejum, na verdade, não faz nada. Ele permite o corpo a fazer. Porque quem regenera, quem cura, quem reverte doenças, quem religa tendões, tecidos, nervos e ossos e faz apoptose das células velhas, quando você quebra uma perna, não é a tala que o médico bota. Não é o band-aid que você bota na sua mão. Quem faz isso é o corpo. Você facilmente tem uma cicatriz, você tem um corte, você facilmente tem um osso quebrado, e você facilmente vê a regeneração a nível externo. Será que o processo evolutivo não forneceu-nos uma capacidade de regeneração interna? É muito ingênuo de nós não acreditar na força de regeneração do organismo. Você só não acredita porque você danifica o corpo 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, comendo constantemente uma comida pobre a nível nutricional, rica em calorias, rica em proteína, mais do que a nossa necessidade, e acaba danificando o corpo, ingerindo até muitos carcinogênicos, seja do cozimento, que é formado pelo processo de cozimento dos alimentos, seja de alimentos não adaptados à nossa espécie. Então o que a gente está fazendo aqui não é loucura. Tem dados científicos para mostrar e tem muita lógica por trás. E quando você aplica, comer uma dieta mais rica em alimentos cruz, e tirar um dia para fazer um jejum intermitente, etc., você vai ver que você vai se sentir muito bem. Então a gente está agindo não só pela literatura médica científica, mas pelo instinto. Se não fosse sustentável, nós estamos quase para bater o sexto dia de jejum hoje de noite. E nós acabamos de fazer feira, carregamos várias caixas de fruta, fomos à feira obviamente com uma pessoa dirigindo o carro, não fomos dirigindo para não ser responsáveis, já que o jejum fornece um reflexo mais lento, uma queima de combustível mais lenta, que é a gordura, então você não fica tão ágil, mas você consegue desempenhar as coisas normalmente. Não estou sugerindo para você fazer feira em jejum. É um tanto quanto loucura e é um tanto quanto nós já estamos adaptados a uma dieta crua, hoje nós já somos mais saudáveis e conseguimos facilmente fazer isso. Não estou sugerindo tal coisa e não faço apologia ao jejum. Você precisa de uma supervisão médica higienista, numa instituição higienista, não seja louco de fazer uma mudança dietética, uma mudança de estilo de vida e um jejum em casa. Você procurar os trabalhos da Mark P. Madison, Luiz de Fontana, Walter Longo, os trabalhos que o True North Health Center, a principal clínica de jejum, tem feito, você vai ver que já temos dados científicos, até o True North Health Center publicou uma pesquisa no British Medical Journal, um jornal de alto escalão a nível científico, mostrando reversão de um linfoma em uma mulher com estágio relativamente avançado, com 21 dias só de jejum, que é um jejum curto, por uma condição tão crônica, por uma pessoa que já danificou seu corpo durante muitas décadas. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui, a naturalidade de hábitos naturais. Queimar sua comida não é natural. Jejuar é algo que toda espécie na natureza, seja plantas, seja animais, o fazem. Comer frutas e vegetais, todos os animais que compartilham nosso material genético e são praticamente idênticos a seres humanos, em termos de anatomia, fisiologia, bioquímica e psicologia, o fazem. Só o ser humano, há 10 mil anos, quando a gente acabou a última era glacial e começou a introdução do fogo ao consumo de grãos e pedaços de animais mortos, as secreções mamárias, que nós começamos a revolucionar nossa dieta para cada vez uma forma menos saudável. Isso aqui é o natural. Não ache que nós somos radicais, não ache que nós somos loucos. Nós, na verdade, somos conservativos. Nós estamos praticando o que é comprovado a nível científico, praticamente, a gente tem muitos dados sobre dietas veganas, dietas ricas em frutos e vegetais, sendo protetores. A gente ainda não tem dados científicos em relação a frugívoros, em civilizações frugívoros, vivendo de forma saudável. Mas nós sabemos que podemos questionar que durante 8 milhões de anos não teve fogo, então a gente vivia assim. Então o que a gente faz é utilizar o jejum sempre que necessário ou sempre que queremos e sempre que estamos bem nutridos para recuperar o organismo. Mas a verdadeira vida saudável vem dos hábitos saudáveis ao longo do ano, e não de um só jejum. Quando eu descobri isso há 10 anos atrás, e comecei a aplicar, comecei a vivenciar, e depois de 6 meses vivendo uma dieta frugívoro higienista, eu comecei a aplicar jejuns. Eu fiz um jejum de 24 dias, outro de 19, outro de 15, outro de 10, e dois de 7 em um ano. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, recuperou muito dos danos que eu causei, com 22 anos de comida cozida, industrializada, processada, pedaços de animais mortos, secreções mamárias, imensas quantidades, álcool, cigarro, dormir tarde, sedentarismo, entre muitos outros fatores. Meu maior sonho foi compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis. E por isso minha motivação para esse documentário, e para o documentário Vivendo de Frutas, caso você ainda não tenha visto. Para você entender um pouco mais dessa loucura que a gente tem feito, e para entender por que nós fazemos e vivemos dessa forma. Espero sinceramente motivar vocês demasiadamente com esse documentário, para que vocês não pratiquem sozinhos, mas estudem, busquem profissionais que apoiem, e busquem um centro de jejum, caso você tenha uma doença crônica, talvez como uma alternativa aos seus problemas, caso você não esteja achando soluções, ou as soluções que você achou não estejam funcionando. Depois de uma graduação de ciências biológicas numa universidade federal, eu nunca tinha escutado sobre frugivorismo. E no trabalho do Saúde Frugal, eu escutei e veio com uma razoabilidade, uma coerência muito grande, porque as espécies na natureza tem o seu encaixe, tem a sua posição no campo. Então, se as frutas é aquilo que mais me convida no seu estado natural, visualmente, o aroma, se eu tenho ferramentas biológicas para coletar, para consumir ela do jeito que está em seu estado natural, me soa como o que melhor pode nos conferir saúde, longevidade, plenitude. Então, sinto o frugivorismo como realmente o que tem de melhor para agregar saúde, para agregar paz à humanidade, ao indivíduo humano. Pedro, aqui, é um leitor que acabou descobrindo meus cursos, meus ensinamentos, e os ensinamentos da higiene natural que eu propago, e acabou adotando, já tem três anos no frugivorismo, e vários jejuns longos, e nós compartilhamos os mesmos ideais, e por isso nos juntamos para fazer um jejum. Ponderando que, na natureza, jejum é muito mais regra do que exceção. As espécies passam, cada indivíduo, muito mais tempo jejuando do que alimentando. E inverter essa proporção desagrega, traz desarmonia para o organismo e, em consequência, para o conjunto, para a gaia. Se observarmos, jejuamos durante o sono, durante boa parte dos ciclos de reprodução, durante boa parte da nossa vigília, durante os períodos migratórios, durante estações do ano em específica, durante processos patológicos, em alguns momentos de cuidado parental, ou seja, jejum é muito mais regra do que exceção. E alimentar, é alimentar daquilo que a natureza nos oferece como combustível número um, como alimento número um. Como cada ser tem o seu alimento fisiológico, frutas, muito provavelmente, é o nosso combustível, o nosso alimento, o nosso encaixe, número um, nosso alimento fisiológico. Então, vamos aí, de coração, com o frusvorismo, melhorar a si mesmo e, por consequência, com o próprio exemplo, a humanidade. Completando seis dias, agora, às sete da noite, ainda temos mais seis dias, quase uma semana, para seguir firme no nosso jejum e poder mostrar a vocês, ao mundo, que viver da forma natural é o natural e o ideal para seres humanos. Até sempre! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau